Olá seja bem-vindo seja bem-vinda mais um vídeo nesse vídeo nós vamos fazer essa flor olha que maravilha de flor gente ficou muito linda muito linda mesmo e nesse vídeo nós vamos fazer nós vamos usar o barbante amarelo mesclado rosa mesclado e o verde mesclado e uma agulha 3.5 todos esses materiais você encontra no site que eu vou deixar abaixo na descrição do vídeo onde você pode adquirir aí tantos os barbantes como a agulha o kit de agulha no site carmen.com aí no conforto da sua casa tá bom e para você que ainda não me conhece eu me chamo Cristina Coelho Alza aqui no canal onde você aí vai aprender vários modelos de várias peças inclusive flores né o canal dedicado a flores e convido você a se inscrever no canal e ativar o sino clica na opção todas assim todos os vídeos que eu postar diariamente aqui no canal você recebe as notificações agora vamos ao passo a passo vamos iniciar aqui com seis correntinhas uma duas três quatro cinco seis vou fechar aqui na primeira correntinha com um ponto baixíssimo vou subir uma duas três e uma duas e vou fazer aqui dentro um ponto alto porque eu fiz três depois duas porque três é a altura de um ponto alto e as duas é a separação duas correntes e um ponto alto duas correntes e um ponto alto e assim eu vou trabalhar oito espaços tem um dois três espaços feita aqui uma duas três quatro cinco seis sete espaços um dois três quatro cinco seis sete oito pontos altos né aqui duas correntinhas e vou fechar aqui uma duas na terceira correntinha terceira correntinha aqui vou passar aqui pra dentro com um ponto baixo vou fazer uma corrente vou fazer meio ponto alto puxa tudo de uma vez e três pontos altos ó um dois e três meio ponto alto uma corrente e um ponto baixo ficando essa pétala três correntinha e um ponto alto passa pro próximo espaço com um ponto baixo uma corrente meio ponto alto e três pontos altos um ponto baixo um ponto baixo Uma corrente e um ponto baixo. Então vai ficar o total de oito pétalas iguais a essa. Finalizando aqui com um ponto baixo e vou fazer uma correntinha. Só diminuir esse ponto aqui, ficou muito grande. Faço um ponto baixo aqui. Faço uma correntinha e vou cortar fora aqui o barbante. Porque agora nós vamos trabalhar com o barbante. Puxa ela aqui pra trás, esse barbante aqui pra dentro das pétalas. Pra não atrapalhar a hora que for fazer as outras pétalas, né? Agora nós vamos... Olha que gracinha! Essa já tá linda assim, ó. Tá vendo que lindinha? Fazer aplicações também fica legal, muito linda. Vou prender o meu barbante aqui, ó. São três pontos altos, né? Então no segundo aqui, ó. Por de trás pra frente aqui, ó. Vou prender o meu barbante rosa mesclado. Vou fazer aqui um ponto baixo. Agora aqui eu vou trabalhar uma, duas correntes, né? Vou trabalhar aqui o total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Vou contar uma, na segunda eu vou fechar com um ponto baixo. Vou fazer uma corrente, vou vir aqui, ó. Na próxima pétala e vou prender com um ponto baixo. Ficando dessa forma, ó. Ficando essa argolinha aqui, tá? Vou fazer uma corrente e vou trabalhar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Na segunda correntinha, vou prender com um ponto baixo. Uma correntinha, vou na próxima pétala. No segundo ponto alto aqui. Prende aqui no meio da pétala. Desculpa aí do arulho aí, gente. Criança brincando na rua. Prende aqui com um ponto baixo. Uma corrente e vou trabalhar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vem aqui na segunda correntinha e prende com um ponto baixo. Uma corrente, vou na próxima pétala, ó. No segundo ponto alto aqui, ó. A gente vai fazer aqui o ponto baixo. E assim, eu vou trabalhar oito argolinhas iguais a essa, tá? Feita aqui as oito argolinhas, ó. Eu vou prender aqui no ponto baixo, ó. Nesse ponto baixo que eu iniciei, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Daqui, eu vou dar a laçada na agulha e vou vir dentro do círculo aqui, ó. E vou trabalhar pontos altos. Nove pontos altos, tá? Nove pontos altos, duas correntes, mais nove pontos altos do outro lado. No mesmo círculozinho. Feito os nove pontos altos, eu vou vir aqui no ponto baixo, ó. E vou fazer um ponto baixo. Laçada na agulha, eu vou dentro do próximo círculo e vou trabalhar a mesma repetição. Nove pontos altos, duas correntinhas, nove pontos altos. Ponto baixo no próximo ponto baixo, igual nós fizemos aqui, tá? Por oito vezes. Finalizando a nossa flona, vamos aqui, ó. No lugar, nós fizemos o ponto baixo, vamos fazer um ponto baixíssimo. Ou ponto baixo. No primeiro ponto alto aqui, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo também. Eu vou trabalhar agora pontos baixos, tá? Em toda a pétala. Total de nove pontos baixos. Nove pontos baixos. Que foram os pontos altos que você fez dentro do círculo da pétala, né? Pronto. Chegando aqui nessas duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos baixos, duas correntes e dois pontos baixos. E aí, eu vou começar novamente, ponto baixo em cima de ponto alto. Ponto baixo em cima de ponto alto. Total de nove pontos baixos. Olha só. Daqui, você já vai direto pra próxima pétala com um ponto baixo, ó. E vou trabalhar pontos baixos toda a volta da flor, tá? E assim, eu vou repetir todas as pétalas iguais a essas aqui. Finalizando aqui a nossa flor, vem aqui, ó. Tá vendo? Onde a gente iniciou o primeiro ponto baixo. Vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e vou cortar fora aqui o barbante. Prendeu o barbante verde aqui no meio da pétala, ó. De dentro, de fora pra dentro, assim, ó. Traz ela aqui pra dentro. Aqui nós vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí eu vou contar aqui, ó. Uma, duas, né? Nove, não, é dez. Onze correntinhas. Uma, duas. Aqui nessa, na terceira correntinha eu faço um ponto baixo. Uma, duas correntes. Vou na próxima flor, no meio, e coloco aqui. Faço um ponto baixo. Ficando assim a alcinha da folha. Novamente. Uma, duas. Aí, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, né? Onze que nós fizemos na primeira. Onze correntinhas. Aqui na terceira correntinha eu faço um ponto baixo. Duas correntes. Vou na próxima pétala. E faço aqui um ponto baixo. Então, a gente vai fazer toda a volta formando aqui essas argolinhas aqui, tá? Finalizando aqui, onde eu iniciei, eu vou fechar com um ponto baixo, tá? Daqui eu já laço a agulha e já vou fazer aqui dentro nove pontos altos. Nove pontos altos. Aqui eu venho no ponto baixo aqui, ó, e faço um ponto baixo. Laçada na agulha, vou pra próxima argolinha e vou trabalhar novamente nove pontos altos. Iguaizinho nós fizemos aqui, tá bom? Finalizando aqui, ó, finalizando aqui, ó, onde eu fiz o ponto baixo, eu vou fazer outro, aqui, ó, bem cá embaixo, tá? Ponto baixo, eu vou fazer outro ponto baixo. Aqui eu vou passar direto pra pétala e vou fazer pontos baixos. Em cada ponto, eu vou trabalhar pontos baixos, tá? Ó. Em cada ponto da pétala, eu vou trabalhar pontos baixos. Aqui tem duas correntinhas, vou fazer dois pontos baixos, duas correntes e dois pontos baixos. Continuo fazendo, né, o primeiro, começa no primeiro aqui, ó. Vou fazer pontos baixos em cada ponto baixo, ó. Em cada ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo, ó. E aí, já se inscreveu no canal? Ainda não, tá perdendo o quê? Tá esperando o quê? Vai perder muito conteúdo aqui no canal, se você não é inscrita. Porque quando você é inscrita, você recebe as notificações. Se você não é inscrita, você não recebe notificações. Daqui, eu já passo pra próxima pétala, fazendo pontos baixos, ó. Tá? Então, é dessa forma que a gente vai trabalhar em todas as folhas. Ó como fica linda, ó. Finalizando aqui a pétala, onde eu fiz o ponto baixo aqui, ó. Eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e cortar fora aqui o meu barbante. Esse barbante aqui, a gente vai trabalhar ele aqui pra trás. Mas, por enquanto, você acompanha os vídeos aí, você sabe como que eu arremato aí os barbantes, né? Final da peça. É só passar ele aqui por dentro da pétala, tá bom? Olha como que tá ficando. Muito chique, gente. Opa! Cadê a pétala daqui? Olha aqui como está ficando a nossa flor. Agora, nós vamos trabalhar um miolinho pra essa flor. E pra isso, eu vou trabalhar aqui, eu vou fazer aqui, ó. Ponto. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, tá? Seis correntinhas. Aqui eu vou fazer, ó. Vou vir seis, né? Agora, eu vou trabalhar mais três. E vou vir aqui, ó. Eu vou contar uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu vou fazer aqui um ponto alto, tá? Aqui eu vou fazer uma, duas, três correntes. Nessas duas laçadinhas, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Ficou aqui um picôzinho, né? Agora, aqui, nesse mesmo ponto, eu vou fazer um ponto alto. No mesmo ponto, eu vou fazer mais um ponto alto. E no mesmo ponto, eu vou fazer mais um... Puxou o fio, peraí. Mais um ponto alto. É? Olha só. No próximo ponto, eu vou fazer mais três pontos altos. Próxima correntinha. Três pontos altos na mesma correntinha. Próximo ponto, na próxima corrente, desculpa. Mais três pontos altos. Ó. Dois pontos altos. Na próxima corrente, mais dois pontos altos. Próxima corrente, meio ponto alto. Pode ser um ponto alto também. Faço uma correntinha e corto fora aqui o barbante. Esse barbante, a gente vai passar ele aqui pra trás de uma vez, ó. Vai esconder... Não repara o barulho da máquina, tá, gente? Vai passar aqui por dentro dos pontos. Nem precisa... Ó. Ele vai ficar escondido aqui dentro. Agora, aqui, ó. Aí, você pode até cortar essas pontas aqui. E essa daqui. Agora, onde a gente fez o picô, tá vendo? A gente vai deixar do lado direito pra fora e vai enrolar aqui, ó. Ó. Bem apertadinho, tá? Ficando aqui um botãozinho. Olha que lindo. Aqui no meio, ó. A gente vai costurar ou colar, tá? No meio aqui, a gente vai costurar ou colar. Olha que linda que ficou. Você pode fazer ele com picôzinho grande. Enrola ele bem aqui, ó. Você pode já costurar de uma vez ou já colar direto aqui, ó. Tá? E assim ficou aí com o picôzinho pra cima, ó. Ou você pode achatar ela aqui também, aqui no meio. Fica também muito bonito. Ajeita as pétalas, né? Ó. E olha só que espetáculo de flor, gente. Eu amei o resultado. Ficou linda, né, gente? O que vocês acharam da flor? Eu amei. Fiquei apaixonada pelo modelo. Muito linda. Ele vai ficar lindo em qualquer modelo, qualquer tapete, qualquer caminho de mesa, tá? Lembrando que se você quiser ela menor, você precisa fazer com o barbante mais fino, tá? Olha que linda flor. É só ir esticando aqui, ó, pra aparecer as pétalas normalmente, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, deixa aí já o seu joinha. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sino pra você receber as notificações dos vídeos postados aqui no canal, tá bom? E também compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, do Facebook, tá ok? E nos veremos no próximo vídeo com essa mesma flor, porém com outras bases, tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.